Tchau ragazzi, benvenuti al canale metalmorfose. Por que eu tô falando italiano? Não sei. Gente, eu tô falando italiano porque essa semana a gente vai apresentar a primeira interação que rolou do metalmorfose, Brasil, Itália. Itália, Brasil. Brasil e Itália. Bom gente, André Beguinzoli na área de novo. Dessa vez eu gostaria de apresentar pra vocês a última bônus track do Ação e Reação. Na verdade, como já foi informado, foram seis músicas, né? Mas duas delas eu acho que não há necessidade da gente fazer um canal. Foram Aquela Menina, que é o blues do disco, gravado uma demo na minha voz. E também Tudo Na Vida Tem Seu Preço, que foi gravado por mim como demo pra auxiliar os trabalhos do Tavinho e do Gustavo na hora da gravação. E foi justamente, fazendo um pouco da recapitulação da história, né? Eu vim pra Itália em dezembro de 2015, nós tínhamos acabado de gravar as bases do Ação e Reação no Brasil. Conforme o disco foi terminado em 2016, eu gravei os backing vocals, um estúdio aqui na Itália. E foi aí que eu tive uma ideia. Já trabalhando aqui na Itália com o cantor Jeff Vinci, excelente cantor, eu pedi que ele fizesse uma versão em italiano pra essa música. Foi uma experiência, a gente tentou ver se funcionava, se saía alguma letra em italiano da música Tudo Na Vida Tem Seu Preço. E foi uma experiência que deu muito certo, ficou bem bacana a versão em italiano. E nós aproveitamos, gravamos ela aqui no Vale da Osta, no estúdio do Giorgio Negro. E mandamos pro Gustavo mixar, finalizar ela no Brasil. E ela vai entrar como bônus track do Ação e Reação da Metal Soldiers, agora no ano de 2018. Fazemos um filminho, Jeff. Ah, filmatinho. Tchau, pessoal. Tchau, Big Enzolinho. Sim, estamos aqui, esse bravo garoto é Jeff Vinci, grande cantante italiano que fará a registração hoje. Big Enzolinho. Big Enzolinho da nossa... Nela Vita Tudo Na Vida Tem Seu Preço. Exato. Tudo Na Vida Tem Seu Preço. Preço, yeah! Estai atenta A come ti vendi A Kiko Involgi Nel Gioco Sarebbe come bruciarsi col fuoco Estai atenta No! Então, aproveitando, eu produzi um clipe aqui. Eu mesmo que produzi, dirigi o clipe. São imagens aqui do Vale da Osta feitas por mim mesmo. Eu fiz todas as imagens. E aproveitando essa atmosfera da neve, que é bem bacana. E eu gostaria de apresentar para vocês, então, Nela Vita Tudo a Um Preço. Ou, em português, Tudo Na Vida Tem Seu Preço. Veja o link aí. Deixo um grande abraço a todos. Inscreva-se no canal. Mental Morfose. Dá o seu like aí, ok? Um abraço. Até a próxima.